Se alistou pra cumprir seu dever Sempre disposto a lhe obedecer Soltava gritos de estremecer Soldadinho religioso orava ao Deus Bondoso sem o chefe saber Ficou sabendo o que acontecia Soldadinho só falava em Deus Isso pra ele era rebeldia Com arrogância o superior dizia Sou eu quem bando nesse pelo Também sua religião é pura fantasia Com a intenção de lhe humilhar E há muito tempo está sem funcionar Peça ao seu Deus pra me ensinar Se dirigir aquele caminhão vou me ajoelhar Ao chão e ao seu Deus adorar Orientado pelo seu Senhor Voltou e disse ao seu superior Posso fazer isso para o Senhor O comandante se ajoelhou Ao chão a Deus pedir Perdão dizendo caminhão Está sem motor Perdão dizendo caminhão De ouro Coz Obrigado.